Breve elas já estarão de voltas, é claro que eu estou falando da volta às aulas. E quem é pai e mãe já vai se preparando porque vai mexer no bolso e também no orçamento. As aulas voltarão nas primeiras semanas de fevereiro na maioria das escolas aqui do Paraná. Mas você sabe o que deve comprar já no início e o que realmente é a prioridade na lista de materiais escolares? Por isso nós viemos em uma das maiores redes de papelaria da região e falamos com o Maicon Macedo, que é gerente da loja e que nos deixa algumas dicas para a gente não passar apertado nesse começo de volta às aulas, do que realmente é prioridade. A orientação muito importante para os pais é não deixar nada para a última hora. Porque assim, acontece de alguns produtos acabarem em estoque, alteração de preço. Então os pais respeitarem o que está pedindo na lista de material, vão antecipar essa compra porque todo colégio tem a sua organização, um planejamento com tudo aquilo que está pedindo na lista. Então tem muitos pais que falam, não vou comprar esse produto, vou deixar para depois. Não, compre agora, adquire agora porque você vai estar pegando um preço bom, vai estar pegando um estoque bacana porque deixar para depois vai ter aquela falta de produto, muitas vezes não vai encontrar aquilo que está pedindo na lista. Então a dica importante é, respeita a lista de material, compre tudo que está pedindo sim porque é importante para o seu filho, para a escola, para todo esse planejamento no geral. Então a dica é, aproveita esse momento, compre agora, adquira tudo agora o seu produto para depois não ter aquela falta, aquele problema tipo, ah, não comprei tal produto, não veio mais ou quando o filho vai vir com alteração de preço, tem a reposição que todo comércio tem que fazer no material, né? Então o momento é esse, está aqui na loja, em qualquer loja, já compra tudo que está pedindo na lista de material, não deixa nada para depois. É, depois dessa dica, agora só nos resta desejar uma boa volta às aulas para todas as criançadas.